Leonardo Gonçalves, a Volta a Falar Comigo agora, vai trazer informação de um acidente envolvido um ônibus e um caminhão. A informação é de que várias pessoas ficaram feridas, Leon? Isso mesmo, Loares. Cerca de 17 pessoas ficaram feridas no acidente que aconteceu durante a madrugada, por volta das 13h50 na BR-060, próximo à PRF de Anápolis. Quem vai dar mais detalhes desse acidente entre o ônibus interestadual e o caminhão é o Tenente Licurgo Borges, que está ao meu lado. Tenente, boa tarde para o senhor. Como que foi a sua ocorrência? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Oloares e a todos que estão nos assistindo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento dessa colisão entre um ônibus e um caminhão. Pela concessionária da via, por dificuldades em estarem tendo acesso ao interior do ônibus, porque com a colisão, aquela parte da porta ali ficou interrompida e com algumas ferragens expostas. Então, a nossa guarnição de imediato deslocou para o local da ocorrência, realizou um acesso pela janela de emergência do ônibus. Nós achamos melhor fazer esse acesso devido a essas ferragens estarem muito expostas ali na parte da frente do ônibus. E aí, com esse acesso na janela, o pessoal foi retirado com uma escada, né? Os bombeiros militares fizeram o acesso por dentro e retiraram todas as vítimas lá dentro do ônibus. Dezessete pessoas tiveram algumas lesões, alguns ferimentos. Foi preciso fazer o resgate, transportar pessoas, passageiros para hospitais aqui de Anápolis, por exemplo, para o EANA? Todas as vítimas estavam com ferimentos leves, escoriações, pequenas escoriações. Duas vítimas foram transportadas. O motorista do ônibus pela ambulância da concessionária e uma senhora pela ambulância, pela UER, do corpo de bombeiros. Mas, devido às condições de saúde dela, já havia alguns problemas crônicos devido à idade. E com esses ferimentos leves, a guarnição achou por melhor estar deslocando também para o hospital. Poderia ter acontecido uma tragédia, já que o ônibus bateu na traseira desse caminhão, graças a Deus, não teve vítimas tão graves, né? É, a colisão entre ônibus e algum outro tipo de veículo sempre pode acontecer algo maior, em virtude da grande quantidade de pessoas que tem lá dentro. Felizmente, não houve nada mais grave. Ok, muito obrigado pelas informações. Tenente, parabéns ao trabalho dos bombeiros holoares. Então, essas duas pessoas, essas duas vítimas, foram transportadas para o EANA aqui de Anápolis. As outras nem precisaram de atendimento médico. Os bombeiros fizeram o atendimento ali no local mesmo.